Jornal da República e Última Hora Online. Estamos aqui direto de Nova Iguaçu, Hotel Mercury, para falar de um evento de empreendedorismo feminino na Força das Mulheres. E estou aqui com o Mário Lopes, que vai falar para a gente sobre. Olha, em primeiro lugar, quero agradecer a vocês, a Última Hora, sempre cobrindo todos os eventos aqui. É muito importante o papel da imprensa, porque assim a gente pode divulgar melhor as nossas ideias, vocês podem estar participando, podem estar opinando também, que é um papel muito importante. Hoje a gente está realizando um encontro com mulheres empreendedoras da cidade de Nova Iguaçu. A cidade de Nova Iguaçu é uma cidade, basicamente, de empreendedores. E a classe feminina cada vez mais vem se destacando nesse cenário, que antigamente era um cenário majoritariamente masculino. Só que isso, graças a Deus, vem mudando. Hoje a gente tem o empreendedorismo como uma fonte de renda de diversas mães, inclusive mães atípicas, que não podem ter um horário rígido de CLT, porque tem que cuidar dos seus filhos, tem várias demandas. E ela encontra no empreendedorismo uma forma de ter renda e de ter, assim, uma melhor adequação do seu horário dentro daquilo que ela consegue fazer. E a presença dessa união, o homem e a mulher cada vez mais. Acho que a importância também de nós, homens, na sua parte, de estar presente e formando essa união mais forte. Com certeza, essa união é muito importante. E, inclusive, eu quero destacar que hoje, na cidade de Nova Iguaçu, o prefeito Rogério Lisboa, também muito atento a isso, ele tem no seu quadro de secretários várias secretárias, que antes eram pastas ocupadas por homens, na Secretaria de Obras, na nossa Previne, que é a nossa Caixa de Previdência, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na Educação, na Ação Social, enfim. Nova Iguaçu, hoje, ela acolhe e entende que a mulher tem que estar no lugar que ela quer ficar. E o lugar que ela quer ficar é trabalhando lado a lado, não tem esse negócio de que por trás de um grande homem tem uma grande mulher, nada disso. é ombriando, é lado a lado, é trabalhando junto. E, assim, a gente vai compor uma sociedade mais justa e mais equalitária. Perfeito. E sobre o trabalho aí, a caminhada, agora faltam quase 20 dias para o pleito. O que pode contar para a gente aí? Muito trabalho? Então, realmente, cada vez que vai se aproximando, mais trabalho a gente vai tendo. Mas nós estamos muito confiantes, não só na candidatura do nosso candidato a prefeito, Dudu Reina, que, inclusive, a vice é uma mulher, que é a doutora Roberta Teixeira. E é uma minha campanha de candidato a vereador, sempre levantando essas bandeiras do empreendedorismo, da geração de renda, desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico, ele traz o desenvolvimento social também, né? E, assim, uma igualdade maior para as pessoas. E nós estamos muito confiantes, saiu uma pesquisa recente agora, né? Está publicada, registrada no TRE, que o Dudu Reina, nosso candidato, está com 52% de intenção de votos. Isso reflete a confiança da população em oito anos do governo Rogério Lisboa, e nos quatro anos que o nosso candidato, Dudu Reina, permaneceu à frente da presidência da Câmara de Vereadores de Nova Iguaçu. E a doutora Roberta Teixeira vem completar esse quadro, trazendo todo esse dinamismo, toda essa presença da mulher no governo, que é altamente necessária. Então, contagem regressiva e muito trabalho. A partir de hoje, cada dia, aquele voto especial correndo por esse trabalho. Não, voto a gente busca até às 17 horas, no dia 6 de outubro, que é o dia da eleição. Não pode parar. Não tem voto perdido, não tem desânimo, a gente está muito animado, a gente tem que lutar e brigar incessantemente, cada dia, por essa eleição. São só 45 dias de eleição, então a gente tem que buscar de todas as formas, a gente está podendo levar a nossa palavra para a população, a população poder, assim, ter uma melhor condição de escolher o seu candidato. Eu digo sempre, candidato, escolher alguém para a Câmara de Vereadores, não vai escolher porque é amigo, não vai escolher porque é bonitinho, não vai escolher por X, Y, Z. Vai escolher com quem tem competência, com quem tem qualidade, com quem tem condições de assumir uma casa de tão alta relevância como é a Câmara Municipal de qualquer cidade, né? Porque a gente mora no município. Essa eleição é a eleição mais importante que tem para nós, que é a eleição que cuida do nosso quintal, da merenda, da escola, dos hospitais, do remédio no hospital, enfim. A eleição municipal tem que ser vista, encarada com algo de muita importância. E a Câmara Legislativa não pode ficar fora disso. A gente tem que entender que ali que são formuladas as leis, ali que é feita a fiscalização do poder executivo, enfim. A Câmara tem uma importância enorme. Então, na hora de escolher, veja o candidato, veja o histórico do candidato, estuda um pouquinho, porque você vai estar escolhendo alguém que vai te representar durante quatro anos. Então, é muito importante que a gente faça uma reflexão, que a gente escolha com sabedoria. Obrigado, Mário Lopes. E boa sorte aí até o preito, tá? Última hora. Última hora, muito obrigado. Sempre cobrindo aqui nossos eventos. Eu fico muito feliz de estar aqui presente. E vou torcer para no dia 1º de janeiro vocês estarem me entrevistando em outra condição, né? Muito obrigado, hein? Obrigado. Última hora. Vem! Obrigado. Obrigado.